No vídeo de hoje eu tenho uma super novidade para você que é afiliado da Shopee e quer se tornar um afiliado de sucesso. Eu vou falar sobre um treinamento que pode ser o diferencial para aumentar os seus ganhos, para você deixar de ganhar só centavinhos e passar a ganhar dinheiro de verdade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Marketing Especializado. Eu me chamo Dalva Freire e se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui eu compartilho dicas e estratégias para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Se você está buscando ganhar dinheiro online, a Shopee é uma plataforma excelente para começar no mundo do marketing de afiliados, pois ela é conhecida, é confiável, muitos já compram nela e com seus produtos populares é muito fácil de vender como afiliado. E além disso, a Shopee oferece um recurso fantástico que poucas plataformas oferecem, que é a validade do cookies de 7 dias. O que que isso significa? Que quando alguém, ela clica no seu link de afiliado e ela faz uma compra dentro desse período de 7 dias, você vai receber a comissão, mesmo que ela não compre o produto que você divulgou. Somente por ela ter clicado no seu link e ela, dentro desse período de 7 dias, comprar qualquer produto dentro do aplicativo ou do site da Shopee, você vai receber a comissão. E é por isso que com uma boa estrutura e as estratégias corretas, você pode se tornar um profissional afiliado da Shopee. E é exatamente isso que o treinamento afiliado Shopee Expert oferece. Ele te ensina o passo a passo de você criar toda a sua estrutura para você trabalhar como afiliado da Shopee, além das estratégias validadas que vão te fazer vender todos os dias. Você vai deixar de ficar ganhando só centavinhos e passar realmente a ganhar dinheiro de verdade. E agora, vamos para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar absolutamente tudo a respeito desse treinamento. Vamos lá? E aqui, pessoal, nós já estamos na tela do meu computador. Lembrando que eu vou mostrar através do computador para vocês, porque eu acho mais fácil de vocês visualizarem. Mas vocês vão poder realizar esse treinamento apenas com o celular também. Vai ficar a critério de vocês, tanto pelo computador ou pelo celular. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu iniciei o treinamento, comecei a ser afiliada da Shopee e por mais incrível que pareça, na minha primeira postagem eu já consegui realizar uma venda. Eu fiz a divulgação, na época eu fiz uma divulgação no Instagram e eu lembro assim que foi uma alegria muito grande para mim, porque quando eu postei que eu consegui realizar a minha primeira venda, eu vi que realmente era real o mercado de afiliado e que se eu investisse ali naquele mercado, se eu aplicasse as estratégias corretas, se eu formasse a minha estrutura, eu realmente ia conseguir ganhar o meu dinheiro, ter o retorno que eu tanto esperava. Por isso, eu sempre aconselho vocês que forem iniciar no marketing de afiliado. Inicie com a plataforma da Shopee. Ela dá, assim, diversas vantagens para você que é afiliado e, assim, você realmente vai começar a ganhar dinheiro até esse retorno de forma rápida. E agora, pessoal, eu vou começar mostrando para vocês a página do produto do treinamento para depois mostrar para vocês a área de membros. Por quê? Aqui vocês vão conseguir visualizar um pouco mais de informações a respeito do treinamento. Quando vocês clicam no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, é para essa página aqui que vocês vão ser direcionados. Aqui, pessoal, vocês vão ter algumas informações a respeito do treinamento e caso vocês queiram realizar a sua inscrição, é só vocês clicarem aqui, ó, em quero começar a alucinar agora. Você vai ser direcionado para a página de pagamento. Você realizando o pagamento do treinamento, você vai ter acesso à nossa área de membros, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ok? Mais abaixo, ele vai estar escrito o seguinte. O afiliado Shopee Expert é para você que está com vendas da Shopee travadas por não ter um direcionamento assertivo e estratégico. Também é para você que está perdido sem saber onde e como divulgar seu link de afiliado. E para você, é claro, que está desanimado e desmotivado com seus resultados sem expectativas de melhoras. Aqui abaixo, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, aqui é alguns resultados nossos, né, que realizamos esse treinamento aqui da Shopee. Aqui nós temos alguns depoimentos e nós mostramos os nossos resultados. Está aqui para vocês verem que é realmente real e que é possível sim ganhar dinheiro através da Shopee. Quando eu comecei como afiliada da Shopee, pessoal, a Shopee, ela pagava 3% de comissão em cima de um produto. E hoje não. Hoje tem produtos que você pode ganhar até 18% de comissão. Então, as comissões da Shopee estão excelentes. É difícil uma plataforma que paga essa porcentagem para os seus afiliados. E aqui, pessoal, que é uma parte super interessante que eu queria conversar com vocês a respeito do valor desse treinamento. Esse treinamento é voltado realmente para quem é iniciante que não tem condição de investir em uma mentoria. Então, ele foi feito pensando em você que quer investir para ter um retorno rápido para que você possa investir num treinamento maior, como uma mentoria AMSD, por exemplo. Então, aqui vocês vão pagar apenas 12 vezes de R$9,74 ou R$97,00 à vista, pessoal. Então, assim, é um valor bem acessível, muito menor do que se vocês forem procurar um treinamento com todas essas especificações, todas essas vantagens e todas essas estratégias que vocês vão ter acesso. Se vocês procurarem no mercado, os treinamentos estão com valores muito superiores a esse. Então, vamos aproveitar, vamos fazer esse investimento porque vocês vão ter o retorno dele muito rápido. E essa aqui, pessoal, é a área de membros. Eu já estou na minha área de membros para mostrar para vocês como funciona o treinamento, tudo o que você vai encontrar aqui. Então, assim, pessoal, aqui vocês vão ter aula de boa-vinda, vão ter também, conheça a mentoria MSD, que é da Rafael Monteiro, uma ótima mentoria que eu indico demais para vocês. É a mentoria que eu faço e que eu consegui adquirir os meus resultados aqui como afiliada. E aqui, pessoal, no módulo Como Funciona o Mercado, você vai ter uma videoaula para realmente entender como funciona o mercado de afiliados da Shopee. Como você vai trabalhar de forma correta dentro desse mercado. E isso vai fazer toda a diferença para vocês. Após isso, nós temos o módulo de Shopee nível básico. Aqui, pessoal, você vai aprender absolutamente tudo. Desde como montar a sua estrutura do zero, começando criando a sua conta aqui do zero na Shopee, validando as suas redes sociais, cadastrando conta para pagamento, que é algo que vocês têm bastante dúvida, sempre estão me perguntando. As configurações do Shopee Pay, para que vocês possam receber as suas comissões muito mais rápido. aqui, ó, em suporte e termos de comissão, gente, essa aula aqui é excelente. Porque aqui você aprende a entrar em contato com o suporte da Shopee. Então, qualquer dúvida que você ter a respeito do programa de afiliado, se você está tendo algum problema a respeito do recebimento das suas comissões, você vai poder entrar em contato com o suporte diretamente da Shopee, para que eles possam resolver o seu problema. Então, assim, é excelente essa videoaula aqui. Tem também a criação de coleção, entendendo o painel de afiliados. O próximo módulo, pessoal, é links de afiliados. Aqui, você vai aprender link de um produto específico, como pegar o seu link corretamente de um produto específico, como fazer a divulgação do link da sua coleção, os links de ofertas relâmpago da página inicial, link dos cupons de desconto com frete grátis, com as categorias. Também tem os links personalizáveis e rastreáveis, que vai fazer toda a diferença para vocês saber de onde veio aquela determinada venda. Também tem como rastrear o seu ID no seu link de afiliado. Então, assim, gente, são estratégias que vocês não encontram em lugar nenhum. São informações importantíssimas que vocês vão se tornar um afiliado profissional. O próximo módulo, pessoal, é qual nicho escolher. Aqui, você vai ter duas videoaulas ensinando qual o melhor nicho para você escolher, para trabalhar ali com os produtos da Shopee, e também quais são os nichos mais rentáveis do momento. Com qual nicho você deve trabalhar? Qual é o nicho que está vendendo mais aqui dentro da Shopee? É o nicho da área de utensílios de cozinha? É o nicho de área de eletrônicos? Então, assim, essas duas aulas aqui, vocês vão realmente entender quais produtos estão sendo mais vendidos dentro da Shopee. E no módulo produção de conteúdo, vocês vão ter acesso aos formatos de divulgação, onde achar vídeos gratuitos para vocês promoverem, lembrando que vídeos, eles convertem muito mais que imagens. Então, aqui, você aprende a encontrar os vídeos de forma gratuita, também como achar produtos na Shopee, e como achar vídeos pagos. Aqui, você aprende de tudo, e você vai escolher se você quer encontrar os vídeos gratuitos, ou a facilidade de encontrar os vídeos pagos, e utilizá-los de forma muito mais simples, rápido e fácil. Após isso, temos uma videoaula de como editar e narrar os vídeos de achadinhos, diferencie suas edições com esse vídeo, capa título personalizado para os seus reels, criando títulos e narrações com IA, e mais de 50 ideias de títulos para vídeo. Ou seja, você que vai trabalhar com o canal de achadinhos da Shopee, você vai aprender absolutamente tudo a respeito dos seus reels, dos seus títulos, das suas capas, de como criar uma identidade visual ali para o seu perfil, para realmente trabalhar de forma profissional. E o próximo módulo é Estratégias de Vendas SNA. Aqui, pessoal, vocês vão aprender a criar o seu perfil de achadinhos do zero, da forma correta. Aqui, você vai aprender como criar uma abril estratégica para vendas, as configurações avançadas que devem ser feitas no seu perfil, para ele atingir um público maior, e assim você possa conseguir realizar mais vendas. Tem também Recomendar Reels no Facebook, muitas pessoas vêm me perguntar a respeito de como fazer a divulgação ali no Facebook, e essa aula, ela ensina simplesmente tudo. A próxima aula é Criando Logos e Destaques, Como Postar Reels Corretamente, CO Avançado dos Reels, Como Achar Músicas em Altas para fazer o seu Reel viralizar, e assim você conseguir muitos seguidores para o seu perfil. Como Programar os Reels para que você não precise ficar postando ali todo dia, você vai pegar um dia e vai programar a postagem dos seus Reels, digamos que para a semana toda. Tem também o melhor horário para postar os seus Reels, nível avançado, passos importantes, o que fazer depois que você posta um Reels. Adicionando Stories nos Destaques, enviando os links manualmente, como postar nos Stories, como gerar artes para os Stories, crescimento acelerado. Aqui você vai ter o crescimento acelerado do seu perfil de achadinho em nível avançado. Nós temos uma, duas, três aulas somente de crescimento de perfil. Então aqui não tem como o seu perfil ficar parado, você seguindo as estratégias corretamente. O segredo de como você vai realmente trabalhar como afiliado profissional e as estratégias de milhões, Reels e Stories que vendem muito. Então pessoal, com essas estratégias e com essa estrutura montada, de forma corretamente, é praticamente impossível você não realizar muitas vendas como afiliados da Shopee. E além de receber todas essas videoaulas, esse treinamento completo da Shopee, vocês ainda vão receber como bônus, o presente que é a imersão, escalando suas vendas na Shopee, o YouTube Pro, onde vocês vão conseguir realizar muitas vendas da Shopee através do YouTube. Também, Venda Mais com Lives, que realmente é o up do momento. Vocês vão aprender o passo a passo de como vender através das lives ali da Shopee. E eu realmente garanto para vocês que vocês vão conseguir lucrar muito através dessas lives. A próxima é a caixa preta das vendas, que são os grupos de ofertas. Como montar um grupo, como conseguir alimentar aquele grupo com pessoas que realmente são interessadas em comprar os seus produtos. E por fim, tem algumas dicas de ferramentas que vocês podem utilizar para automatizar as suas vendas como afiliados da Shopee. E é isso, pessoal. Se vocês querem realmente se tornar um afiliado Shopee profissional, eu vou deixar o link desse treinamento na descrição do vídeo e também nos comentários para que vocês possam conferir. Além disso, eu vou oferecer para vocês o meu bônus exclusivo dos mais poderosos gatilhos mentais para ajudar nas vendas de vocês. Com esses gatilhos mentais, vocês vão conseguir vender qualquer tipo de produto. Tanto produtos físicos, quanto produtos digitais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse bônus, esse curso, eu preparei com muito carinho para vocês. E como eu sempre digo, vocês têm duas opções. Ou tomar uma decisão e começar a mudar a sua vida. Ou deixar ela continuar como está. O tempo, ele vai passar de todo jeito. E é você que vai definir como vai estar a sua vida daqui a alguns anos. Eu espero sinceramente que vocês tomem uma atitude correta. E é isso. Um forte abraço, boas vendas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.